Oi, oi meus amores, tudo bem com vocês? Gente, se vocês escutarem barulho, relevem, eu acho que agora deu uma segurada, mas é a terceira vez que eu tô tentando gravar esse vídeo. Ou é o vizinho que resolve fazer o arsenal ali fora, ou a campainha que toca, ou alguma coisa acontece. Enfim, vou começar. Vim falar pra vocês sobre os body splashes da fitoderme. Agora eu já tenho os quatro, então eu posso falar dos quatro pra vocês todos, já testei muito bem. Então agora eu posso falar deles pra vocês. E vim trazer esse vídeo porque muita gente procura saber só sobre eles, muita gente não assiste os vídeos de usados da semana, e assim por diante, onde eu falo mais deles. Pra deixar registrado aqui no canal o que eu acho sobre cada um e como eles se comportam na minha pele. Lembrando, claro, né gente, fixação e projeção pode variar muito de pele pra pele, tá bom? Mas são body splashes super baratinhos, que encontro em farmácia, achei até no mercado já. Então vale muito a pena, até pra dar de presente agora, no Natal, né gente? Vale muito a pena, são baratinhos, não tem porque não ficar cheirosa e pagar pouco por isso, tá bom? Então vou começar falando deste primeiro aqui, que é o Pure Secret. Vou ler o que que diz aqui atrás pra vocês, tá gente? Esse aqui diz que ele é uma fragrância vibrante e refrescante. A exuberante mistura de melão, frutas vermelhas e caramelo dão um toque final no dia a dia da mulher moderna e dinâmica. O que que eu sinto dessa fragrância? Melão, gente. Sabe aquele melão fresquinho, saindo da geladeira, bem docinho, bem docinho. É isso. Sabe aquela balinha de melão bem pequenininha, que dá uma até de troco no mercado? Gente, tem muito cheiro daquela balinha de melão. Pura balinha de melão, melão fresquinho, geladinho, gostoso. É uma fragrância fresca, uma fragrância confortável, ótima pro verão, principalmente à noite, pra dormir. Delicinha demais. Muito gostoso, um dos melhores. E o vizinho começou de novo. Ai meu Deus, socorro. Relevem, gente, relevem, por favor. Então é muito gostoso. Ele fixa na minha pele por volta de 3 horas e meia a 4 horas. Tem uma fixação, uma projeção de mais ou menos 1 hora e meia. É uma delicinha, gente. Ótimo, ótimo pro verão. Boa pedida. Dá pra usar no inverno também, claro, mas não incomoda no verão, apesar dele ter esse que é docinho, tá, gente? Vou falar agora do Intense Love, que foi o último que eu adquiri, por isso que ele está mais cheinho. Essa fragrância, gente, ganhou meu coração. Vou ler o que diz aqui pra vocês. Gente, isso aqui é de uma delícia. Me lembra muito um perfume que a minha mãe tinha há muitos anos atrás. Eu não sei o nome, acho que era romance, alguma coisa do tipo, um frasco rosinha da Pierre Alexander. Pierre Alexander já tirou praticamente todos os perfumes da linha, né, de linha, né, já saiu todos. Tem dois ou três perfumes apenas, né, no catálogo deles, né, nem sei se eles ainda vendem em catálogo. Eu vi no site isso. E era um perfume muito bom, só que ele era bem mais doce, bem mais forte, né. Gente, esse negócio é uma delícia. Já contei a história até pra vocês no vídeo de usados da semana, esse que encontrei no supermercado, né, gente. E eu já tinha sentido ele em alguém no ônibus nesse mesmo dia, sem saber que era ele. E eu já estava atrás dele, antes eu via em tudo que era farmácia. Só que eu cheirava aqui no boifador e não sentia nada, só sentia álcool. Então, eu não sabia se eu comprava ou não. Até de ver tanta gente falar dele, queria porque queria, aí não achava mais lugar nenhum. Aí eu senti ele, provei ele na Riachuelo e eu disse, é esse o cheiro do ônibus. Enlouqueci, né. Aí depois eu achei ele no mercado, por sinal, e consegui comprar ele. Enfim, tenho agora pra chamar de meu. Gente, ele é muito delícia. Ele tem esse aqui da Ardidinho, sabe, eu sinto esse Ardidinho da Pimenta Rosa. Mas ele é um lado floral, adocicado, ele é bem docinho, tá, gente, bem docinho. Ele é delícia. Tem esse aqui amadeirado, mas não é... Se sobressai, não se sobressai, ele sobressai o lado doce com um pequeno ardidinho, mas é bem sutil, nada que vai incomodar. É uma delícia. Tem esse aqui sensual, sim, ele é muito gostoso. Esse, de todos eles, foi o que menos projetou na minha pele. Ele fixou de 3 horas e meia a 4 horas, mais ou menos. Projetar, ele tem uma projeção mais baixa, tá? Pelo menos na minha pele. Já vi muita gente falando que ele é um perfumão, mas na minha pele ele se comportou assim. Projeção aí de uma hora, mais ou menos, mas mais baixa. Nada que invade o ambiente. Embora eu tenha sentido ele projetar no ônibus em outra pessoa. Mas em mim, na minha pele, não aconteceu isso, tá bom? Agora eu vou falar do Vanilla Kiss, gente. Vanilla Kiss, ai. Um dos favoritos, com certeza. Uma fragrância luxuosa que desperta alegria e sensualidade. Mistura de flores, frutas suculentas e baunilha. É a combinação perfeita para a mulher sedutora e determinada. Gente, isso aqui é uma bombinha na minha pele. Eu sinto muito pêssego. Pêssego com baunilha, gente. Pêssego com baunilha. Eu tenho outros perfumes que têm pêssego nas suas notas e me lembram muito eles. Um deles é o Pur Blanca Noite da Avon, gente. Quem conhece e gosta, com certeza vai gostar desse. Só que ele consegue ser ainda mais doce. Sim, ele consegue ser mais doce. É o que mais fixa na minha pele, é o que mais projeta. Ele é uma delícia. É o que eu acho que não dá para usar no verão, tá? Não que não dê para usar, mas pode incomodar um pouquinho, tá, gente? O perfume é teu, o Body Splash, no caso. Teu, tu usa onde tu quiser, né, gente? Então, quando tu quiser. Mas, eu acho que ele pode incomodar um pouquinho, porque ele é bem doce, bem doce mesmo. Mas é uma delícia, gente. Ele fixa de 5 horas e meia, 6 horas, mais ou menos, na minha pele. Às vezes até mais, dependendo, né, do clima também. E é... Gente, projeção disso aqui umas 3 horas na minha pele. É incrível. Uma inscrita até me disse que comprou. Eu vi num comentário que ela deixou para mim num vídeo que... Até foi a Camila que gravou aqui para o canal. Camila do canal. Um cheiro, para quem não sabe, óbvio que vocês sabem, né, quem é. E ela disse que ela comprou esperando que saia essa bombinha e não projeta e não fixa na pele dela. Mas isso pode acontecer, né, gente? Vai de pele para pele. Mas em mim é o que mais fixa e o que mais projeta. Amo demais. E é o que eu não sinto a saída alcoólica. Eu não sinto nada de álcool nele. Os outros 3 eu sinto. O Pure Secret um pouco menos. O Intenso Love, o Sexy Girl é o que eu mais sinto cheiro de álcool. Logo que eu passo. Mas é questão de segundos, gente. E evapora, tá? Então não precisa se preocupar porque não vai ficar aquele cheiro de álcool no corpo. Não. É só na hora que tu passa. Vou falar do Sexy Girl. Gente, o que ele diz aqui atrás? É uma fragrância alegre que combina frutas e veludadas e flores exóticas. Uma mistura perfeita para mulheres sensuais e divertidas. Realmente ele é bem alegre, gente. Ele é um floral adocicado maravilhoso. É um perfume também muito gostoso. Acho dos 4 o mais versátil para dar de presente. Agora nas festas aí, né, no Amigo Secret, essas coisas, acho que é o mais fácil de agradar também. O floral adocicado tem esse Q meio sensual. Sim, ele tem. Tem uma fixação de 4 horas e meia, 5 horas na minha pele. É um dos que mais fixa também depois do Vanilla Kiss. É um cheirinho que eu já recebi até elogios com esse cheirinho, gente. Pensa, um Body Splash de 20 reais. Então, sim, gente, não tem por que não ficar cheirosa e pagar pouco por isso. É o mais versátil, na minha opinião, óbvio, né, gente? Isso depende muito de opinião por opinião. Acho que é o mais fácil de agradar. Acho um dos mais gostosos também, embora o Vanilla Kiss tenha o meu coração. Eu sou apaixonada. Eu não sei dizer qual desses três ficariam em primeiro, segundo e terceiro lugar. O Pure Secret, ele acabou ficando descanteio depois que eu conheci os outros, porque são maravilhosos, gente. São perfumes praticamente, uma fixação muito boa pra Body Splash, né, gente? Então, sim, vale muito a pena, gente. Muito, muito, muito mesmo. Então, pra quem tem dúvidas aí do que comprar, coisa assim, ou que ele é de presente, vende também, né, além de farmácias, alguns mercados, vende Renner, vende Riachuelo. Esses lugares, geralmente, tem provadores, então tu pode provar tranquilamente, tá, gente? E é uma delicinha, gente. Delícia, delícia. Com certeza, indico muito esse aqui. Pra quem não sabe, ah, Ju, qual que eu compro? Não sei se eu vou gostar do muito doce, ou do muito melão, ou tal, ou do ardidinho. Compre o Sexy Girl, se tu quer testar algum. Acho que é o mais versátil. Isso, lógico, né? Pra mim, né, gente? Isso depende muito do gosto de cada um. Agora, quem é formiga de plantão, aí, formiguinha de plantão, gosta de uma coisa bem melada, bem doce, e o Vanilla Kiss vai cair como uma luva, gente. E é isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, já deixa um joinha no vídeo pra mim. Tá chegando agora aqui o de paraquedas. Gostam, divido de perfume, cheiros, dicas, hidratantes, splashes. Já ativa o sininho, se inscreve no canal, pra ficar ligadinho nos próximos vídeos, né? E eu falei, o contrário, seria... Se inscreve no canal e ativa o sininho, mas tudo bem. É isso, meus amores. Um beijão pra vocês. Fiquem com Deus. Até o próximo. Tchau, tchau.